Em Fevereiro, no Benfica, as entradas e saídas continuaram. Donizette saiu a seu pedido e regressou ao Brasil. Oxinikov, quadra-redes internacional russo, foi contratado pelos encarnados. Taumet, internacional holandês, também começou a fazer parte dos quadros do Benfica para 97-98. Alemão e Wagner foram aquisições chegadas do Brasil. Com medo das aterragens no Funchal, Tiago abandonou o Marítimo, escondeu-se o seu futuro, foi o Benfica. Edgar a jogar no Benfica deu nas vistas. O Sporting contratou César Ramirez, o internacional paraguaio, um jovem avançado, pleno de recursos, cheio de futuro. Inácio assumiu o comando técnico do Marítimo. Em Fevereiro, no dia dos namorados, elas foram com eles ao futebol. Manuel José iniciou sua carreira no Benfica em Braga, com um empatão no golo. O holandês, Glenelder, marcou para o Benfica. Precarenses, invencíveis em casa, de fronte, de grandes, empataram por Zé Nuno. Um golo do sueco, Martin Pringle. O Benfica venceu em Lisboa, Gil Vicente, por um zero. Carlos Manuel e o Salgueiros protagonizaram a nota mais saliente do mês e impuseram nas Antas a primeira derrota do campeonato ao Futebol Clube do Porto. O Salgueiros, 35 anos depois, voltava a ganhar em casa dos Azuis e Brancos. Desde abril de 96, que o campeão não perdia nas Antas o virtuosismo de Jardel. E a eficácia de Artur não evitaram a derrota. Não há equipas invencíveis, temos consciência disso. Não somos super-homens, somos constituídos, como todos os outros plantéis de gente humana, que têm as suas falhas. Não há, da parte do Carlos Manuel, o herói deste jogo. Há, essencialmente, da parte do grupo de trabalho, que foi forte, foi coerente, foi sério dentro do próprio jogo. E, portanto, os heróis são, na realidade, os jogadores. No campeonato, o Futebol Clube do Porto terminou o mês à frente com 56 pontos, mais 12 que o Sporting, mais 13 que o Benfica. Vitória de Guimarães e Sporting de Braga projetavam-se em lugares europeu. Fevereiro foi também mês de Taça de Portugal. No país, começou-se então a falar dos dragões sandinenses. Faziam acontecer Taça, vindos da 3ª divisão, constituíram surpresa ao afastarem Tigres de Espinho da 1ª após o segundo jogo. Março foi um mês fotovolisticamente magoado com a agressão do jogador Sá Pinto ao selecionador nacional, Arthur Jorge. No Gil Vicente, Fernando Festas foi o segundo treinador da época, a cair. Manuel Fernandes regressou ao bom fim para orientar o Vitória de Setúbal. O Sporting firmou novos contratos com jovens jogadores portugueses, tendo em vista o futuro. O defesa central, Marca Almeida, o médio Verão e o avançado Luís Boa Morte deram nas vistas no Lorianense. No Benfica, Jordão, do Estrela da Amadora, assinou para 1997-1998. Valdir, conhecido pelo Matador, ponta de lança brasileiro, chegou à Portela de Sacavém para vestir de encarnar. Ronaldo, defesa central brasileira, e Gamarra, defesa internacional paraguaio, foram mais dois reforços anunciados para o Benfica 97-98. Notícia, voltaram a ser os Dragões Sandinenses. Restejaram nova proeza. Abastaram da primeira divisão, nos oitavos de final da Taça de Portugal, o Estrela da Amadora. E com um gosto especial, fizeram taça na Reboleira, ao ganharem por 2-1. Nós que viamos o Porto também, nós somos potistas e os Dragões. Contra Dragões, Dragões não dá aquele sabor. E agora se fosse as águias, não tinha aquele gosto, devia depenar aqui somente. Na Reboleira, para o campeonato, o Futebol Clube do Porto empatou a dois golos, num jogo com final atribulado. Com azuis e brancos, com um ataque de nervos, após uma grande penalidade, bem assinalada por falta de Sérgio Conceição. Foram lamentáveis os incidentes, a indisciplina visível. O espetáculo ficou manchado. Num jogo equilibrado, os campeões manifestaram baixa de forma, com o Hilário, jovem guardadeiro lançado para a ribalta, a perder índices de eficiência. O Estrela da Amadora, com um campeonato regular, longe de aflições de outros anos, conquistou o ponto merecido. Manuel José. Face a José Romão, sofria em Chaves a primeira derrota. Os flavienses, frente aos encarnados, confirmaram temporada regular. Com bons resultados e boas exibições, venceram naturalmente por 3-1. Na luz, o Benfica sofreu segunda derrota consecutiva, a sexta dos encarnados. A alma salgarista voltava a acender-se. Mostrava, no ninho da águia, que também tinha pretensões à Europa, para 97-98. E em 93 anos, de história, vencia finalmente o Benfica. No afundar da tabela, há 30 anos, depois que o Benfica não sofria 4 golos na luz, para o campeonato. A vigésima terceira jornada, o mau momento do esporte do Porto, foi testado por Otávio, e pelo Sporting. António Oliveira, tinha então a equipa, na curva mais baixa de produção. Vamos chegar ao Ciano, e a passar o golo. Marca o Sporting, por Beto, no Estádio das Antas, o Sporting em vantagem. Graças a este golo marcado, por Beto, mais novo jogador em campo. O Sporting é marcado o segundo golo. Golo do Sporting. Leões venceram, e acenderam a chama da competição. Assumiram-se como candidatos ao título. Na vigésima quarta jornada, no Estádio do Bessa, o Corpo do Porto reencontrou-se e venceu por 2-0, com uma novidade, Fernando Mendes, especialista com arte e engenho na transformação de Livre, fez o resultado da partida 2-0 para o Futebol Clube do Porto. O Vitório de Guimarães, com um golo monumental de Quimberto, inaugurou o marcador em Alvalade, mas o Sporting acabou por vencer, folgado por 4-1. No final de março, após a vigésima quarta jornada, o Futebol Clube do Porto comandava com 60 pontos, segundo Sporting, 53 pontos, terceiro Benfica, 44 pontos. Sporting de Braga e Vitória de Guimarães continuavam a projetar-se na Europa.